Item 7, processo 48.500.1927.2010.32. Importação de energia interruptível. Diretor relator, doutor José José Rosa. A Lei nº 12.111, de 2009, alterou o artigo 3º da Lei nº 9.427, de 1996, assegurando a arrecadação de recursos para a cobertura dos custos do sistema de transmissão, inclusive das interligações internacionais. Tal alteração também previu o estabelecimento de um adicional de tarifa de uso específico das instalações de interligações internacionais para exportação e importação de energia elétrica, visando a modicidade tarifária dos usuários do sistema de transmissão ou distribuição. A Resolução Normativa 4.42.2011 regulamentou essas alterações e definiu os critérios para a contratação e uso das instalações de transmissão de energia elétrica destinada a interligações internacionais. E no sorteio público ordinário de 13, 10 e 14, o processo veio à minha relatoria, com vista à reavaliação do valor do coeficiente temporal CAD disposto na Resolução Normativa 4.42, relacionada à contratação dos usos e instalações de transmissão de energia elétrica destinada a interligações internacionais. A atual conjuntura do setor elétrico tem motivado o MME a buscar alternativas de curto braço para garantir o pressionamento dos reservatórios das ilhas elétricas, dentre elas a importação de energia elétrica da República da Argentina, via estação conversora de frequência de Garabi, localizada no município de Garruchos, no estado do Rio Grande do Sul, na fronteira do Brasil com a Argentina, que pode se mostrar mais econômico do que o custo marginal de operação que vem sendo observado nos últimos meses, bem como as suas projeções no curto prazo. Contudo, a análise preliminar dos custos de importação indica que o segmento de consumo, que já suporta a RAP, que remunera o sistema de transmissão destinado a interligações internacionais, poderá também ser impactada com o custo adicional relativo ao ônibus em cargo do uso do sistema de transmissão, o EU e o UST. Em março de 15, a SEM emitiu nota técnica número 29, em que analisa o tema e propõe o aprimoramento da resolução 442. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública, que trata da questão da importação de energia. Tem fundamento no artigo 3º, inciso 14 da lei 9.427, no artigo 17, parágrafos 5º a 7º, da lei 9.074, é precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafos 3º, da lei 9.427. Procuradoria, em uma minuta que será submetida à audiência pública, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se dos critérios para a contratação do uso e instalação de transmissão de energia elétrica destinados à interligação internacional, disciplinados pela resolução normativa 442-2011, e por força da lei 9.427.96, essas instalações têm garantido o recebimento de RAP, que é a remuneração que o agente transmissor recebe para prestar o serviço público de transmissão aos usuários. Essa RAP é suportada pelos usuários do sistema de transmissão nos diversos ciclos tarifários de transmissão. Ao designar um agente de comercialização para importar energia elétrica via estação conversora de Garabi ou em qualquer outra interligação internacional existente, conforme pretende o MME, esse agente fica obrigado a suportar um EUST, dado pela tarifa de uso do sistema de transmissão, multiplicado por um montão de uso do sistema de transmissão, o MUST contratado. Este encargo tem como objetivo a modicidade tarifária dos usuários do sistema de transmissão ou distribuição, conforme preceitou o inciso 20 do artigo 3º da lei 9.427. E conforme demonstrou a nota técnica nº 29 da SRM, a atual regulação para definição desse encargo não atinge o objetivo da modicidade tarifária, ao exigir ao seu pagamento pelo segmento de consumo, que, no próximo processo tarifário de transmissão, é revertido para esse mesmo segmento de forma de redução da TUST. Em síntese, na hipótese de um determinado agente de comercialização ser designado pela MME a importar energia elétrica, esse seria obrigado a assumir a EUST. Conforme suportar este custo, caberá ao agente adicionado ao seu custo variável, unitário, declarado ao INS em base semanal, que será então suportado pelo encargo do serviço do sistema, devido a esse segmento de consumo. Essa premissa é válida para aqueles despachos para os quais o CVU da importação supera o PLD. Esse montante arrecadado será então considerado no próximo ciclo tarifário da transmissão, como uma redução de custo, um efeito positivo, para esse mesmo segmento de consumo que suportaria o CVU. Assim, concordo com a conclusão da área técnica, que a alocação de custos opera quase que exclusivamente efeito financeiro, não merecendo, portanto, ser incluído no CVU dessa importação. O motivo pelo qual, esse efeito na redução da TUS tem benefício somente para o segmento de consumo. Ocorre pelo fato de que o segmento de geração tem garantia de estabilização da TUS por determinados períodos, excluindo-se do rateio esse benefício no próximo ciclo. Contudo, essa conclusão se restringe a determinadas condições de contorno, importação de energia elétrica interruptível, e sem registro de contrato na CCR, cujo CVU supere o PLD. Então, só nessa situação. Desse modo, convirjo com o entendimento da área técnica de que cabe o aprimoramento da resolução 442 para estabelecer que, sob determinadas condições, o custo para importação de energia elétrica possa se dar de forma não onerosa. E cabe ainda estabelecer, para esse custo, o prazo máximo de uma semana como forma de concatenar a suplicação ao despacho do INS e evitar uma reserva de capacidade para o agente comercializador que vier a ser autorizado para importar energia elétrica nas condições aqui descritas. Ou seja, senão aí um agente pode fazer um contrato de um ano e trava toda aquela rede e a gente não tem como fazer um novo contrato. Esse aprimoramento exige alteração do disposto da resolução 442 e, portanto, deve passar por um processo de audiência pública. Na modalidade de intercâmbio documental, pelo prazo de 30 dias. Por fim, considerando a necessidade da importação de energia elétrica da Argentina no curto prazo, acompanhe a recomendação de permitir a utilização da regra submetida à audiência pública antes do seu fechamento. E, na hipótese de não efetivação da regra proposta, poder-se-á realizar a recontabilização de forma em que o agente importador possa incorporar o adicional proporcionado pelo EUSTE. Assim, os efeitos decorrentes do pagamento desse EUSTE ocorreriam para os consumidores no próximo processo tarifário de transmissão. Ou seja, na verdade, nada fica desprotegido. Se por acaso tiver algum problema durante a audiência pública, pode-se recorrer à outra alternativa. Com base no exposto e no que consta o processo em tela, voto primeiro pela abertura de audiência pública no período de 4 de março a 3 de abril de 15, na modalidade de intercâmbio documental, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração da resolução 442 de 2011, nos termos da minuta em anexo, com vista à alteração das condições de contratação do uso do sistema de transmissão para importação de energia sob determinadas condições. E dar eficácia ao critério a partir da data de instalação da audiência pública para o aprimoramento da resolução 442, conforme deve viabilizar de imediato a importação de energia da República Argentina. Isso porque nós temos uma janela só de, no máximo, três meses aí para poder aproveitar essa energia excedente lá nesse período, e depois só lá em outubro. É o voto. Em discussão. Eu queria elogiar a iniciativa, caso com a deliberação da semana passada, que tratou também de alterações e permitiu o contrato de uma semana. Na verdade, pode fazer um contrato até de um dia, mas são quatro, no máximo, um contrato por semana. E aí, dessa forma, eu acredito que a gente vai ter a condição de viabilizar o intercâmbio interruptível de energia elétrica, que é o que a realidade no horizonte de curto e médio prazo se apresenta para o Brasil e para os países vizinhos. Eu só faria um comentário aqui, jurosa. Eu acho desnecessário, no voto sim, mas no dispositivo, no despacho, uma referência direta à Argentina. Porque a gente tem uma linha, tem um... Ribeira tem uma capacidade pequena de importação, de 70 megas, mas é possível ter alguma coisa por lá. E tem a linha que está interligando o candidato a São Carlos, em 500 KV com o Uruguai, que ainda não está em operação comercial, se eu não me engano, mas está em estágio avançado. Pode ser que, ainda no horizonte... Não sei da audiência pública, talvez não, mas num horizonte muito próximo, pode ser que haja intercâmbio. Então, como... Para motivação da urgência, faz sentido mencionar a Argentina, mas no dispositivo de decisão, acho que não. Tá, eu faço essa alteração e tiro só, e coloco só a importação de energia. Tá? Não tem problema nenhum. Eu acho que isso não altera em nada a nossa decisão. Ok. Eu também gostaria de fazer um registro do esforço feito pela agência, no sentido de alterar o seu regulamento, ou pelo menos aprimorar o seu regulamento, para ampliar a oferta de energia para o país. E também destacar o trabalho feito aí pelas áreas técnicas, né, Rui e Júlio, que, num curto prazo, né, dada o desafio de concluir uma nota técnica, fazer uma análise, encontrar uma alternativa de solução, que pudesse efetivamente conseguir dar um regulamento adequado para essa situação, a situação específica, né, conforme foi dito pelo relator, e também essa observação feita pelo doutor Tiago. Foi muito importante, porque aí amplia, não fica uma coisa específica, muito embora saiba-se que a motivação maior em relação a essa questão emergencial agora da Argentina. Portanto, eu coloco em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria, conforme o dispositivo lido pelo diretor relator, excluindo aí a importação e fazendo referência à energia da República da Argentina. Próximo item. Próximo item. Tchau.